Cansados de esperar pelos ônibus do transporte coletivo, passageiros de Bonfinópolis protestaram fechando a GO-010 na entrada da cidade. Eles queimaram madeiras forçando a paralisação do trânsito. Essas outras imagens feitas por passageiros mostram a insatisfação de quem precisa voltar para casa. Todo mundo aqui no terminal da Praça da Bíblia, ninguém vai sair enquanto não tiver ônibus para Nerópolis. Um cordão humano se formou em um dos corredores por onde passam os ônibus dentro do terminal Praça da Bíblia, na tentativa de chamar a atenção para resolver o problema. A reclamação é que os ônibus que saem dos terminais para as cidades vizinhas estão passando de três em três horas. E quando chegam, saem assim, lotados, como mostra essa outra imagem. Aglomeração, passageiros em pé e muito desconforto. Já nesta quinta-feira, a situação no terminal parecia controlada. E a movimentação aqui no terminal da Praça da Bíblia é tranquila. Apesar de poucas pessoas aguardando, quem precisa ir para Bonfinópolis, Nerópolis ou Senador Canedo tem que esperar um pouco mais. Tem um tempo que ele está aqui esperando, até agora nada. Não tem explicação? Nadinha, ninguém fala nada. Tem que terminar a passada e aumentar o ônibus, né? Porque está muito ruim. Esse outro passageiro enumera os problemas nos ônibus que fazem a linha Goiânia-Bela Vista. Primeiro, muda de horário toda semana. Ninguém sabe o horário que o ônibus sai. Ônibus lotado, deixando as pessoas para trás ali. Ontem eu estava nos 5h55, deixou o pessoal da Roselândia, deixou o pessoal da Barcelona para trás. Esses mesmos passageiros do Barcelona e Roselândia sofrem por falta de ponto de ônibus. Se vem chuva, eles moiam. Se vem sol, queima eles todos. O pessoal também reclama da aglomeração em plena pandemia de Covid-19. Muita gente sem máscara, em pé. Mas não é só quem precisa sair da cidade que enfrenta os transtornos. Quem circula por Goiânia também reclama. Esperar por aqui é uma rotina. Passou uns 7h30, agora o outro é aqui, daqui 55 minutos ainda. E a situação aqui na Praça A, em Campinas, não é diferente. As plataformas estão sempre lotadas, o pessoal esperando já há algum tempo. E a insatisfação, é claro, é sempre grande. Cheio demais da conta e não tem como sair fora. É que o povo não põe mais ônibus, né? Só pensa o lado deles, então fazer o quê, né?